Vamos lá então, moçada, grandezas proporcionais, é um assunto importante, mas é um assunto rápido que eu vou te dar um bizuzinho para você fazer as questões. Vamos lá então? Primeira coisa, Xucrute, quando eu falo que tenho grandezas diretamente proporcionais, são grandezas que eu mantenho uma razão constante. Ah, então quando eu falo para você que A, B e C são diretamente proporcionais a X, Y e Z, respectivamente, eu estou falando que A sobre X é igual a uma razão, B sobre Y é igual a uma razão, C sobre Z é igual a uma razão. Ah, então quando é diretamente proporcional, eu tenho uma divisão constante. E eu queria que você pensasse, por exemplo, A sobre B igual a K. Se eu aumentar o A, para não mudar a minha razão, automaticamente eu tenho que fazer o quê? Aumentar o B, por isso que eles são diretamente proporcionais. E na prática, como é que eu vou utilizar isso? Imagina, já foi questão de prova. Imagine que a soma dos ângulos de um triângulo sejam proporcionais a 3, 4 e 5. Então você vai fazer lá. Ah, os ângulos, eu vou chamar de A, B e C. A para 3, B para 4, C para 5. Ah, isso é igual a K. Ah, então A é 3K, B é 4K, C é 5K. Ou seja, se eu falar que é diretamente proporcional, é só você multiplicar por K. Então eu não precisava nem ter feito isso, eu poderia ter ido direto. 3K, 4K, 5K. Você sabe que a soma dos ângulos de um triângulo vale quanto? 180. Ah, então 3K mais 4K mais 5K é igual a 180. 5, 9, 12. 12K é igual a 180. Ah, 180 por 12 dá 15. Ah, então K vale 15. Então quanto vale os ângulos? 15 vezes 3, 45. 15 vezes 4, 60. 15 vezes 5, 70. Então esses ângulos são diretamente proporcionais a 3, 4 e 5. Observe que eu não utilizei isso, porque eu já estou te dando um bisu. É diretamente proporcional, multiplica por K. A idade de Gael e Davi são proporcionais a 10 e 3. A idade de um é 10K, o outro é 3K. Ah, Chucruti deixou de herança para Gael e Davi diretamente proporcional a essa idade. Multiplica por K, acabou, não tem que pensar, velho. Falou diretamente proporcional, multiplica por K. Show? Ah, então, puxa, acabou, acabou, não tem mais história. E se for inversamente proporcional? Moçada, a ideia inicial, se eu fosse inversamente proporcional a X, se A fosse inversamente proporcional a X, seria A sobre 1 sobre X, inversamente. Só que o inverso eu não repito primeiro, multiplico pelo inverso do segundo? Então, eu já fui direto aqui para você, ó. Ah, ao invés de eu continuar isso assim, eu já falei, ó. Quando você tiver um produto constante, esses números vão ser inversamente proporcionais. Ah, então eu estou falando o seguinte, ó. A vezes X é igual a K. Se eu aumentar o A, para a constante não mudar, o X tem que diminuir agora. Por isso que eles são chamados de inversamente proporcionais. Puts, que legal, Chucrute. E na prática, como é que eu funciono? Se eu falo para você que eu tenho uma soma que é inversamente proporcional a alguns números, você vai dividir. Não entendi, Chucrute. Como assim? Aqui você não multiplicava por K? Aqui você vai dividir ou multiplicar pelo inverso. Quer ver? Vamos visualizar? Aqui você vai dividir o K. Ah, se eu pegasse o número 390 e fosse dividir inversamente a 2, 5 e 6, por exemplo. Foi? Como é que eu faria isso, Chucrute? É muito simples. Eu vou pegar e vou dividir o K. Ah, então o primeiro cara vai ser K sobre 2 mais K sobre 5 mais K sobre 6 é igual a 390. Tirando MMC entre 2, 5 e 6, daqui ainda dá 30, né? Ah, se você fizer aqui, 2, 5 e 6 por 2, deu 1, deu 5, deu 3. Ah, por 3, deu 1, deu 5, deu 1 por 5. Ah, 2 vezes 3, 6, 6 vezes 5, 30. Então, aqui vai ser quem? 15, aqui vai ser 6, aqui vai ser 5. Ah, lógico, aqui vai ser 30. Ah, então eu tenho, olha que emocionante, 15K mais 6K mais 5K igual a 390 vezes 30. Geralmente se simplifica, 15, 21, 26K. Ah, 26K igual a 390 vezes 30. Opa, 390 por 26, 260 mais 130 dá 15. Ah, que lindo, que lindo. Chucrute, cadê o quanto? 450. Putz, se cai 450, quais são os números? 450 por 2 dá 225. 450 por 5 dá quanto? Dá 90. 450 por 6 dá quanto? Ah, que lindo, que lindo. Ah, 450 por 6 dá 75. Pode somar aqui, ó. Ah, que lindo, que lindo. 390. Ah, Chucrute, e se fossem diretamente proporcionais uns números inversamente ao outro? Os diretos eu ia multiplicar, os inversos eu ia dividir. Não tem mistério. Então, bisudo, Chucrute, diretamente proporcional ou só proporcional? Multiplica por K. Inversamente proporcional, divide o K. Foi, criatura. Não se fala mais nisso. Vamos ver dois exemplinhos? Toch. Enfim lapsos. Toch. 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 Aromato first.